Olá, eu sou Salim Tosta, apresentador do programa STTV e quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal para que se inscreva, deixe seu like e aperte o sininho das notificações. O canal STTV é um canal onde você vai ver entrevistas, documentários, vai ver tecnologia, filmes e séries e programas ao vivo. Então, não deixe de se inscrever no meu canal, tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço do seu amigo Salim Tosta e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!